E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com a nossa série do Rumo ao Estrelato, aqui com o nosso querido Thiago Cavulca no PES 2018. Estamos na dúvida aqui e eu vou acabar com ela agora. Ou vamos para a Europa ou continuamos no Brasil, no Atlético-Reniense. Como eu mostrei no vídeo anterior, que vocês não podem deixar de assistir, nós recebemos uma proposta do time do Nimes Olympique, segunda divisão francesa. Galera, eu vou olhar aqui e eu vou acabar aceitando, tá? Não tivemos nenhum feedback aí, assim, falando se devo ficar, só da Júlia, só que comentou dizendo para ir para a Europa. Então, vou para a Europa, quem sabe lá é o nosso lugar, quem sabe lá a gente pode brilhar como jogador profissional. Vamos avançar aqui para ver o que acontece, né? A nossa apresentação no time do Nimes Olympique, segunda divisão francesa, nos aguarde, hein? Vamos avançar aqui. Já temos um jogo contra o Ajax. Tá aí, apresentação do Thiago Cavulca, vestindo a camisa do time francês, Nimes Olympique, é o novo clube do Thiago Cavulca. Mais um, mais uma etapa na carreira desse jogador. E estamos já de titular na primeira partida que vamos jogar. Tá aí no detalhe. Europa. Olha lá, que visão espetacular, que estádio maravilhoso. Aí é outro nível, né, galera? Nimes Olympique contra Gazlek. FC Ajax, valendo pela Copa, hein? Copa de la Ligue. Copa da Liga Francesa. É, mata-mata, se vencer, vai para a próxima fase. Se perder, já era. Tchau, abraço. Então, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no canal e já deixar aquele like que ajuda de montão. E pode comentar aí, dizendo se a gente fez certo ou fez errado. Tá aí, começa o primeiro tempo. Olha o Thiago, conseguiu tomar a bola. Tenta partir para o ataque. Perde a bola. Olha lá, lá vem o time do Ajax. Perigo. Olha o chute de defesação do goleiro do Nimes. Primeira grande oportunidade deles. Olha a tabelinha saindo, Thiago. Tentou sair sozinho. Olha lá, Belo passa na frente. Olha o chute de primeira defesa do goleiro do time do Ajax. Olha o Thiago, recebeu sozinho no meio de campo. Mas será que consegue se livrar do teu toque? Recebeu de novo. Vai tentando tabelar, né? Olha lá, Belo passa na frente. Olha lá, já pediu. Toque para trás. O toque saiu errado. A zaga corta. Mais uma para o Thiago. Belo passe. E agora, hein? Se tocar aqui, pode ser coisa boa. Olha o chute tranquilo nas mãos do goleiro. Caçara. Olha o time do Ajax. Isso é perigoso. Porque a irmã de cabeça está lá. Gol! Da equipe do Ajax. Faz um a zero de cabeça sozinho, bem dizendo, na pequena área. Uma falha total da defesa do Nimes Olimpique. Um a zero e vai nos colocando para fora da Copa da Liga francesa. Olha o toque para o Thiago. Se livrou da marcação. Ele está se sentindo. Muita vontade, hein? Tocou para trás para o Thiago. Olha lá. Tenta o toque. E aí que saiu errado. Copa imenso. Sobrou de novo com o Thiago. Tenta o drible. Falta marcada. Vem cobrança de falta ali. E pode ser perigosa, hein? Não foi nem em cima do Thiago. Foi em cima do outro. Foi uma lança anterior. Olha lá. O Thiago já passa correndo ali. Já pediu. Olha o toque. É jogado ensaiado. Tentou o cruzamento no meio. Fica pela zaga. Olha que isso. Quase que toca para dentro do próprio gol. Está louco o zagueiro. Olha o lançamento. O Thiago, como sempre. Dominando muito bem. Girou. Belo giro. Já deixou para trás. Falando sozinho. Olha o cruzamento. Tira de lá a zaga. Sensacional. Olha lá. Com o braço de lateral. Thiago, toca. Recebe novamente. Será que vem jogada individual? Tentou. Se livrou. Tocou bem. Olha lá. Pediu. Olha o chute. Estava caindo. Defesa do goleiro no rebate. Tira de lá. Olha o time do Ajax. Termina o primeiro tempo. Um azar. Ajax em cima do Olimpique. Olha. Pode dar bobeira. Não. Veio o cruzamento para a área. Armando. Tentou de cabeça de novo. Ombres. Corte. Olha lá. Tira de lá essa bola. Sobrou o Thiago. Pode puxar contra-ataque. Já se livrou bem. Pediu. Toca de lado. Será que vem tabelinha? Pediu. Olha lá. Alonçamento para ele. Só fazer. Adiantou demais. O goleirão defende. O Kassara defende a bola. O Thiago adiantou demais. Olha. Marvux. Tocou aqui. Belo. Se livrou da marcação. Cruzou para a irmã. Tira de lá. No rebote. Olha lá. Papacute. De cabeça quase. Está pressionando. Eles chegam menos. Mas quando chega. Chega com muito perigo. Muito mais do que a gente. Olha lá. Cabeçada. O goleiro estava nela. Thiago. Olha lá. 65. Tocou bem. Recebeu na frente. Agora é só fazer. Olha o chute. Foi travado na hora. Na hora de fazer o gol. Recebeu a marcação. Thiago. Tocou. Boa bola. Tocou na frente. Voltou. Thiago pediu. Ela sobrou com ele. Olha o chute. Que defesa. Subiu o goleiro Cassara. Uma pancada. Olha o lançamento para o Thiago. Do jeito que ele gosta. Dominou. Tirou. Olha o chute colocado. Quase. Vai no campo. Do jeito que ele gosta de receber, galera. Na velocidade. Olha lá. Para cortar para dentro o zagueiro. Sem perder tempo. Deu chute. A bola passou com perigo. Olha o toque. Tocou para o Thiago agora. Cara a cara com o goleiro. Olha lá. Vai tentar o drible. Chute para fora. Como que pede um gol desse? Era só fazer. Meu Deus do céu. Olha lá. Se livrou da marcação. Com maestria. Limpou o canto. E chutou. Se precipitou. Se dá mais um totó. Olha o Thiago. Se livrou da marcação. Ninguém segura o menino. Está estreando bem. Infelizmente o Thiago está perdendo. O chute travado na zaga. Sobrou para ele. Tira de lá a zaga. E vai terminar a partida. Olha lá. Termina a partida. O Nimes Olimpíc. Está fora. Estreia de Thiago. Marcado por eliminação. Complicado. Armando nota 7. Thiago tirou 6,5. Está aí. Não nos classificamos para a próxima etapa. 72. O nível de confiança do Tec está em 78%. Nosso próximo jogo é contra o Lohan. Recém caído da primeira divisão. Vamos ficar no banco. Olha lá a surpresa, galera. Que isso. Certo. Cansamos, né? Está aí para vocês. Um detalhe. Está de Sagittari. Lohan. E Nimes Olimpíc. Ligue 2, né? Segunda divisão francesa para vocês. Thiago Cavuco. Não esquece de se inscrever no canal, galera. Vocês não podem perder, hein? Série de goleiros. Série de modo carreira de FIFA. Tem um estrelato do PES 18. Está sensacional, hein? Se inscreve aí e já deixa aquele like. Começa a partida sem Thiago Cavuco, hein? Já estamos no segundo tempo. 0 a 0 ainda. Thiago tenta resolver a parada para o time do Nimes Olimpícico. Olha lá. Boa bola no meio de campo. Do jeito que ele gosta. Não vê ninguém passando. Tocou. Já vai pedir a bola. Olha lá. O toque foi precipitado. Perdeu. Boa. Thiago. Tocou. Vai tentar sair tabela. Olha lá. Saiu. Cara a cara com o goleiro. Pode sair. Estava muito pressionado. Olha no rebote. Bateu. O Totózinho foi para fora. Quase dá certo o lance. Boa, Thiago. Está tendo liberdade, né? Não pode reclamar. Olha o chute. Que perigo. Vai pra essa perto demais. Quase que não sai aqui, galera. Olha lá. Nossa, galera. Agora que eu vi que nós estamos com a camiseta número 5. Depois eu vou ver como tirar isso, né? Trocar. Lamenta, Thiago. O chute passou muito perto, hein? Olha. Tomou a bola. É agora. Do jeito que ele gosta. Se livrar da marcação. É só bater, meu filho. Cara a cara com o goleiro. Chutou pra fora. Que maldição é essa, rapaz? De fazer o gol de estreia. Olha lá. Está difícil. Esses gols no Campeonato Brasileiro. A gente não perdia um. Pé torto do Thiago Cavuca. Vai pra fora. Olha o time do Lohan. Já vi esse filme. A gente ataca, ataca, ataca. E perde. Acaba tomando o gol. Tira a zarga. Tocou pra trás. Tenta buscar espaço pro cruzamento. Cruzou. Olha o gol. Chutou. Defesaça do nosso goleiro. Fica seguramente com ela, né? Olha o Lohan. Bares. Olha de cabeça. O goleiro não antecipa. Boa saída do goleiro. Olha. Tocou. Voemba. Curtê. Olha a defesaça do goleiro. Espetacular. Quase sai o gol e termina a partida. Um jogo xoxo, morno. Nós tivemos aquelas duas oportunidades e perdemos cara a cara com o goleiro. O que está acontecendo com o Thiago Cavuca? Olha lá. Notas. Vamos ver aqui a nossa nota. Nota 6. Não conseguimos nem sequer um 6,5 ainda, hein? Está feia a coisa da situação, hein? Olha lá. 19º colocado no Nimes Olympique. Meu Deus. A gente não vai subir, não? Tem convocação e com certeza não estaremos, né? Não estamos jogando futebol ainda para isso. Está aí. Infelizmente não fomos convocados. Próximo jogo, que é no próximo episódio. Novamente vamos jogar contra o Ajaxon. Agora pela Liga Francesa, né? Pela segunda divisão. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, já sabe. Já deixa aquele like que ajuda demais a divulgar os vídeos aqui, né? O YouTube é mostrar para mais pessoas e trazer mais gente para o canal. Eu conto com o apoio de vocês para o próximo episódio. Um abraço do Thiago Cavuca. Valeu. É nóis. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.